Convido você a conhecer o T-Cross Sense 2021, o que mudou seu preço, preço dos pacotes de opcionais em menos de 3 minutos. E para não gerar dúvida pessoal, estou a bordo aqui de uma versão Highline, não é a Sense. Confas não autorizou o aumento limite de R$ 70 mil para isenção de ICMS e IPI para o público PCD. A saída das montadoras foram retirar equipamentos antes disponíveis na linha 2020 e que agora só poderão ser acrescidos para o consumidor como opcional. Confira o que mudou. Como vocês podem ver em imagens oficiais do site da própria Volkswagen, a T-Cross Sense 2021 mantém o preço de R$ 69.990, valor cheio. E já com desconto de ICMS e IPI, ela cai aí para R$ 57.630. E detalhe da imagem da própria Volkswagen, você nota que ela já perdeu a roda de liga leve. Roda de liga 2020 e com calota 2021. E garantia somente de um ano e se você quiser os três anos, você tem que adquirir um pacote opcional. E também perdeu a central multimídia, mas que pode ser adquirida via pacote opcional. Ponto importante é se você adquirir o T-Cross sem nenhum opcional, a Volkswagen pedirá para você incluir na documentação uma declaração que você está ciente que o volante multifuncional virá sem funcionalidade nenhuma. E se você quiser adquirir os pacotes opcionais, são três opções. O primeiro é o pacote TEC, que vai adicionar a central multimídia, câmera de ré, emblema lateral com o nome T-Cross e o logo 200 TSI na tampa do porta-malas, por um valor de R$ 5.373,07. O segundo pacote disponível é o pacote Essential, que vai adicionar soleira de alumínio, sensor de estacionamento traseiro, tampão no porta-malas e jogo de tapetes, por um valor de R$ 1.754,45. O terceiro e último disponível é o pacote Style, que agrega rodas de 16 polegadas, mais parafuso antifurto e capas de parafuso das rodas, por um valor de R$ 1.754,45. E você adquirindo os três pacotes, você tem que adicionar um custo de R$ 11.177,62 com um ano de garantia. Já com três anos de garantia, você tem que subir aí para R$ 12.977,62. E aí o custo do carro chega no R$ 70.706,62. Bom pessoal, um vídeo bem objetivo e resumido. Em breve mais novidades aí do novo Kicks 2021 Active PCD. Um abraço a todos os nossos inscritos e até o próximo vídeo.